E aí pessoal, eu sou o professor Carlos Alex e vamos para mais uma questão. O pequeno canguru brinca com sua calculadora. Ele começa com o número 12 e o multiplica ou divide por 2 ou 3. O resultado ele multiplica ou divide por 2 ou 3, quando possível. Ele repete a ação no total de 60 operações. Qual resultado a seguir não pode ser obtido dessa maneira. Preste atenção, vamos lá. O que acontece? Em cada operação ele vai fazer 60 operações. Esse dado é altamente importante. E ele na primeira operação, ele vai multiplicar por 2 ou 3, ele escolhe, tá bom? E depois vai dividir por 2 ou dividir por 3. E aí na segunda operação ele escolhe, multiplica por 2 ou 3 ou divide por 2 ou 3 e assim sucessivamente. O que você tem que perceber? Quando eu pego 12, eu vou fatorar o 12 aqui, dá 2, 2 e 3. O 12 nada mais é do que 2 ao quadrado vezes 3, 3 elevado a 1. Eu quero que você perceba o seguinte, se são 60 operações, 60 operações é uma quantidade par de operações. Fazer 60 vezes par, 60 é um número par. Então eu vou quebrar em uma quantidade pequena. Eu vou fazer duas operações só para você perceber. Vou fazer, primeira operação, vou pegar o 12. O 12 eu vou trabalhar com a potência, certo? 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. E eu vou, primeiro, vou dar um exemplo qualquer, certo? Multiplicar por 2. Vou multiplicar por 2. E depois dividir por 3. Estou fazendo uma operação qualquer. Quando eu multiplico o 12, esse 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 por 2, vai ficar 2 ao cubo. Vezes 3 elevado a 1. Quando eu divido por 3, vai ficar 2 ao cubo, certo? Porque dividir o 3 só sobra o 2 ao cubo, certo? Lembra, repete a base e soma os expoentes, certo? Então eu finalizei com 2 ao cubo. Aí eu vou fazer a segunda operação. Segunda operação. Vou fazer novamente. Multiplica por 2. Sei lá, vou multiplicar por 3. E se eu dividir por 3, vai dar o mesmo número. E se eu dividir por 2, vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Tanto faz. Você pode fazer qualquer operação, certo? Multiplicando 2 ao cubo vezes 2, vai dar 2 elevado a 4. E se eu dividir por 2, vai dar o próprio 2 elevado a 3. O que eu quero deixar claro? Independente das operações que você faça, certo? Vamos testar outra só para você entender mais a questão. Vamos fazer outro tipo de operação. Depois, aqui deu 8 o resultado, certo? Eu vou pegar o 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Vou fazer novamente. Vou multiplicar por 3 e dividir por 2, certo? Então vai ficar, multiplicando por 3, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E se eu dividir por 2, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Se eu fizer novamente a segunda operação, vai ficar, dividindo por 2, vai ficar 3 ao cubo. Dividindo por 2, cancelo 2 e 3 vezes 3 ao quadrado, vai ficar 3 ao cubo. O que eu quero que você perceba? Essa explicação toda só para você perceber algo, certo? Todas as vezes que eu fiz a operação, se eu conseguisse terminar com 12, no final das contas terminasse com 12, a soma dos expoentes dá um número ímpar. 2 mais 1 é 3. Aqui, o expoente, a soma dos expoentes, aqui só tem 2 elevado a 3, mas é ímpar o expoente. E aqui, do mesmo jeito, o expoente é ímpar. O que eu quero que você perceba? Eu vou pegar as alternativas, vou fatorar os números e ver qual é a soma dos expoentes dá ímpar. O que não for, não dá para terminar com isso, ok? Então, vamos analisar cada alternativa, vamos lá. Vamos lá, pessoal, ó. Analisando cada alternativa. Alternativa A, 12. 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. A soma dos expoentes é 3, então, de acordo com o que a gente viu, pode terminar com 12. O item alternativa B, 18. 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado. Soma dos expoentes 3. Ok também, né? É ímpar, conforme nós vimos. Quando eu pego 36, ó, 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. A soma dos expoentes dá 4. Não vamos conseguir, por causa daquela ideia inicial, ok? Se eu pegar a alternativa D, 72, 2 ao cubo, 3 ao quadrado. Soma dos expoentes é 5, ok? E a alternativa S, 108, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Soma dos expoentes 5. Então, a alternativa que nós achamos, que nós já tínhamos até visto, só fomos conferir o resto, alternativa C. Beleza, pessoal? Então, ó, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.